Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Underground 2 A pedido de muitos inscritos aqui do canal, hoje finalmente vou fazer pra vocês o Skyline Legendary Que é o Skyline lendário aqui do Need for Speed Underground 2 Pra quem não mancha muito bem, mano, é aquele Skyline que aparece na primeira kit sim do jogo Eu vi muitos comentários nos últimos vídeos, pessoal, pedindo esse carro, então hoje vamos fazer ele, beleza? Mas antes, pessoal, vou fazer uma corrida aqui de despedida com o Skyline com esse visual que muita gente gostou também Rapaziada, começou, mano, ô louco, velho, já começou a me rodando aqui Aí não, fi Mexeu com o Skyline errado Não falei? Mano, eu juro pra você que eu queria virar ali O cara não deixou, velho Não deixou Rapaziada, quem poderia deixar o like no começo do vídeo aí, eu agradeço, tá? Tamo junto, se você for novo aqui, se inscreve também aí Beleza? Hoje, mano, vai ser um vídeo mais... vai ser um vídeo diferente hoje Um vídeo talvez seja um pouquinho maior que o normal, tá? Eu não sei ainda quanto tempo terá o vídeo, só vou saber quando eu for editar Mas eu já sei que o vídeo vai ser um pouquinho grande Por quê? Bem provável que hoje será o penúltimo episódio, tá? Bem provável Se não for, será o antepenúltimo, tá? Eu lembrei agora que falta fazer os eventos de SUV Os eventos com o carro de SUV eu tô pensando em fazer em live, pessoal Que não é tão importante assim, né? Mas eu queria fazer Eu também queria que vocês me ajudassem a escolher o carro Fazer a tunagem dele, tá ligado? Eu acho que talvez eu faça em live 40% já, hein? Skyline com ronco original Nossa, é outra coisa, né, mano? Outra coisa No último vídeo eu expliquei como que faz pra deixar o Skyline assim, né? Forte Com várias peças nível 3, né? Tumes no motor O resto tudo no máximo E com ronco original Muita gente fez E marcou lá no Insta Fico feliz, rapaziada Mas os créditos vai pra um inscrito do canal aí Que me ensinou Esqueci o nome dele agora Perdão, mano Perdão Mas eu fico sem o comentário dele aí Há três vídeos atrás Tá? Eita nóis O Supra ali tá bravo, hein? Caramba, véi O Supra não era ruim? Esse jogo tá acontecendo Que gás é esse, fi? Opa Caramba, véi Passei 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 Atirando, fi Aqui é RP-26, mano Atirando Tá quase acabando, hein? Opa Opa, 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 opa Tá quase Tá quase Nossa O NPC bem ali na linha de chegada, véi Caraca Devei um susto agora, hein? Beleza, rapaziada Primeiro lugar Que isso aqui, rapaziada Capa de revista Beleza Temos também uma URL Lá no aeroporto, tá? Mas agora Né? Já fizemos aqui a despedida Do Skyline Com esse visual Vamos agora fazer então O Skyline Lendário, né? O Legendário Beleza? Vamos lá então, pessoal Bom, pessoal Eu vim primeiro aqui Nas peças únicas Pra pôr no Skyline, tá? Depois eu coloco O Body Kit Mano, pra quem não sabe Eu tive que tirar Onze rachas No mapa Pra poder desbloquear Essas peças únicas, tá ligado? E eu fiz isso em off, beleza? Temos aqui Nitro, redução de peso E suspensão Cara, vou pôr suspensão, mano Será que ficou mais baixo, mano? Parece que ficou mais baixo, mano Sei lá A frente, pelo menos Olha aqui Agora, pessoal Vamos lá buscar então O Body Kit único, né? Beleza, pessoal Agora o Body Kit, hein, manos O certo é esse aqui, né? Mantis Pra deixar ele Igualzinho lá Da Kit Cine Ficou da hora, rapaziada Então é esse mesmo Beleza, mano Agora falta cor, né? Aliás Tem mais algumas peças Pra colocar nessa loja aqui Deixa eu mudar rapidão O Aerofólio, pessoal Não é esse Só que tem um problema, cara Eu troquei os aéreos aqui Apesar que tem aqui ainda O aéreo certo, mano É esse aqui Só que eu tenho que ir lá Trocar a cor dele, né? Deixa eu ver outro aqui, rapaziada Eu acho que ele tá mais da hora, hein? Aliás Aquele ali é o certo, né? É aquele lá mesmo, rapaziada Pô, esse aqui também Ficou bom, hein, mano Ficou bom também Isso aí É O certo é aquele lá mesmo Que passou A Air Force Beleza O capô É esse aqui, né? Eu acho que em cima Também tem entrada de arma Mas não vou pôr, não, cara Isso aí realmente Eu não consigo engolir, cara Não curto Não curto A frente aqui O farol da frente É da Apex, né? Landeria traseira Pra deixar original Retrovisores Eu acho que é isso aqui, rapaziada Ó Redial Acho que é isso aqui Ponteira de escape Deixa o que tava mesmo, né? Grandona A roda Essa aqui Da Need for Speed A primeira aqui, né? Só que tem que trocar a cor, né, rapaziada? Já, já eu troco E, mano, eu acho que é isso, tá? Fibra de carbono Acho que não tem nenhuma peça Em fibra Vamos mexer agora na cor, pessoal Pintura Pintura base Não é metálico, mano É brilhante Essa cor aqui, né, pessoal? Eu acho que é essa aqui mesmo, mano Esse tom de azul É o azul original do escaralho, né? Inclusive, né? Rapaziada Não tô conseguindo pintar o aerofólio, mano Tá falando que é de fibra Mas não é de fibra Depois eu vou lá ver isso aí As rodas, né? Acho que o certo é essa aqui Ponteira de escape Vou deixar também Original E agora o adesivo, né? Eu tenho quase certeza Que é essa aqui, pessoal 8A Acho que é essa aqui mesmo Amarelinho, né? E adesivo na porta Eu acho que não tinha, mano Então eu vou retirar Agora eu preciso lá ver A questão do aerofólio, mano Eu acho que eu coloquei De fibra de carbono Vamos lá ver isso aí Pessoal, acabei de conferir ali Realmente o aerofólio tava certo Não era de fibra de carbono Mas eu sei porquê Não consegui pintar ele, tá? Mas então ficou pronto Nosso Skyline Lendário Ou Legendário, né? Comenta aí se você gostou, pessoal Bom, mas agora, né? Vamos tirar um racho com ele Vamos testar ele, pessoal Na UR, né? É o evento mais importante aqui Vamos, rapaziada Começou São três voltas Vamos fazer três corridas, hein? Como é que ficou o Skyline, mano? De aerodinâmica Lá no Dino Eu mexi um pouquinho, tá? Antes de entrar nessa corrida Aumentou um pouquinho A aerodinâmica Eu acho que é por causa Desse body kit aí Oi, Infinity Oi, Infinity Não Esses caras, mano Toma Olha a parede Mano Mano, ficou da hora demais Esse carro, hein? Bora aqui Te casga esse carro, mano Como pode? É, mano Mano, a UR tem que concentrar, velho Que aqui é difícil, mano E não é igual a sprint, não Foi uma volta já Mas então é bem provável Que sexta-feira Será a final, tá? Sexta ou sábado Beleza? Sexta ou sábado Já será a final aqui Da nossa série Fiquem atentos aí No canal, beleza? Finalzinho especial, mano Especial Não vai me passar não, rapaz Que ronco maravilhoso Esse carro, mano Que ronco maravilhoso, velho Olha o tanto de vácuo Quase que eu perco, hein Aquele monte de vácuo Eu falo Quase Nitro quase no máximo Espera aparecer aquela reta ali A gente gasta tudo ali Vou gastar um pouquinho aqui Já, mano Porque, né É a última volta Posso moscar, não Oh Tá louco, fi Sai de fora Tá chegando a reta Tá chegando a reta Vem, vem, vem Nossa, mano É agora 320 Passei, passei, passei Na tranquilidade Caramba, mano Mano do céu Tá muito difícil Essa corrida Essa aqui Tá chegando no finalzinho, né, cara Começa a ficar complicado As corridas Olha, bateram lá, mano Caraca, velho Foi difícil 4 minutos e 24 Vamos à próxima Vamos, rapaziada Mais três, hein Mais três voltinhas Ih, rodou, rodou, rodou Eu não assumo esse B.O Pessoal, pergunta básica pra vocês De todos os carros que eu tenho aqui Dos cinco que eu tenho aqui Qual que é o que você menos gosta, tá Porque eu vou precisar trocar um por um SUV na live, tá Então, mano Já deixa a sua sugestão aqui embaixo Não o que você mais gosta O que você menos gosta, tá Temos o Skyline Eclipse Subaru Corolinha E o Supra Cada um tem o seu ponto positivo, né, mano Skyline Na minha opinião, de todos agora É o mais da hora Em segundo Pra mim É o Eclipse Eu gosto demais daquele carro Depois vem o Corolinha Porque é muito apelão E tá com o adesivo também Do anime lá, né Depois também vem o Acho que o Supra e o Subaru Fica empatado Empatado Fora nesse Subaru, rapaziada Acho que eu vou usar ele hoje aqui, mano Num evento diferente No caso, será pra Drift Disseram que o Subaru, mano É muito bom no Drift Sério Depois eu vou lá fazer um Driftzinho com ele, tá Freia, freia Quase acabando, hein Vai pra lá, filho Vai pra lá Tá achando o que? Virou festa aqui? Passar eu assim? Nossa, agora? 400 km, quer ver? Eu tô ligado, mano Tem como fazer esse carro pegar 400 km Só que tem que colocar aquelas pecinhas no motor lá Que deixa parecendo Que os caras ficam parecendo uma Ferrari, né Pelo menos o Ronco O Ronco fica igualzinho a Ferrari Aí eu não curto Eu não curto muito 16 pontos, agora vamos na última corrida dessa URL Rapaziada, começou, mano Olha que da hora, velho Porta, nossa, vai voar, mano Portinha, gaivota Ô, tesoura, né Nesse jogo é... O nome é tesoura Mas, mano, já veio muita gente chamando desligar e volta Mas eu acho que, sinceramente, não é nenhum dos dois o nome certo Tem outro nome Tem outro nome Opa Vou apertar o botão aqui Errei a rua Errei a rua Errei a curva Ó, essa aqui é curtinha, hein, rapaziada Curtinha Não, não, não Sai Maluco, mas esse Infinity aqui Só pra você, hein Rapaziada, mais uma vez Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando a série aí, tá Valeu mesmo Na hora de sumir, né Última volta 45 segundos Nessa volta Falou, rapaziada Até mais Até mais Ai Mano, só porque o Skyline não tá pegando muita velocidade final Acabei de lembrar Pra URL eu coloquei mais aceleração do que velocidade máxima, tá ligado Acabei de lembrar disso lá no Dino Beleza, mano Terminamos com 24 pontos Skyline tá espetacular, né, cara Tem nem o que falar dele E, mano, como eu comentei com vocês Agora eu vou fazer um driftzinho com o meu Subaru, tá Deixa eu pegar ele aqui já, inclusive E, mano, agora eu fui ver O Subaru trocar a mesma cor do Skyline Então eu vou trocar de novo a cor do Subaru, tá Só pra não ficar igual o Skyline Bom, mano, já que eu deixei o Skyline azul Eu vou deixar esse aqui vermelho, então, né Faz sentido, né Faz sentido A gente inverteu as cores Ó, mano Ficou da horinha também vermelho, hein Não é por nada não Ficou da hora Vamos então fazer o drift agora com ele, pessoal Disseram que ele é muito bom no drift Vamos lá ver Deixa os caras aí de boa Espera um pouquinho Sumiu já os fantasmas Já podemos ir Vamos lá Vamos ver como é que é o Subaru no drift Mano, eu já vi Subaru fazendo drift na vida real, velho Sério Provavelmente o cara, né Desligou a tração 4x4, né Deixou só a traseira Se eu não tiver enganado O cara trocou o motor do Subaru dele, mano Opa, 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 opa 60 mil já, hein Oh, ah não Oh, Audi Esse cara aí, mano Tem que esperar mais tempo lá, velho Porque não é possível Mano, gostei, cara Bem na mão, bem na mão Será que eu consegui fazer Ah, eu ia falar Será que eu consegui fazer 50 mil sem bater Estamos com 184 já Primeiro já, né Ixi, rodei Rodei, 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 rodei Volta Volta pra pista Volta pra pista E encostar de leve acontece Não acontece 153 Ah não, migão Caramba, velho Curvinha tão top assim Eu perdi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa, boa, boa Emenda, 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 emenda Não, 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 não Faltou velocidade, hein Mano, aqui é muito fazer drift na vida real Mano, deve ser muito da hora, né Deve ser muito emocionante, isso é louco Queria ter essa experiência um dia Vai legal, 50 mil, vai Aê, aê, aê Fiz 52 Mano, curte o Subaru no drift Curte Quem comentou e me avisou sobre isso, mano Valeu, hein Tamo junto 250 já Opa Vai, ganho 400 Ganho 400 400 Aê, aê, aê Fiz 405 mil Corrida terminada O tempo acabou, rapaziada 434 mil 434 mil Mano Sensacional Subar pro drift Eu que sou bem ruimzão mesmo, hein Sensacional Beleza, pessoal Temos 68 mil Cara, tem um monte de capa de revista aqui Mas Depois eu faço, cara Depois eu faço É muito enrolado ficar tirando foto aqui, né, cara Eu tenho que tunar o meu super ainda Dá mó trabalho Deixa eu ver, rapaziada Que tá uma arrancada, mano Vamos lá Acima da hora Ô, louco Como assim? Sai, 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 sai Os caras me empurrando Toma também Quer me empurrar, eu empurro também Fundi o motor, cara Fundi o motor Recomeçar Mais uma, mais uma Joga curta Caramba, tem uma caixa voando aqui Vira, vira, vira Direita, direita Quase fundi o motor, mano Ó Precisa nem falar, né, cara O Subaru também pra arrancada É muito bom, hein Muito bom Deve ser porque ele é 4x4 O que temos agora aqui, pessoal? Mais uma URL, hein Mais uma URL Street X tem bastante Sprint também tem dois Drift tem um lá em cima Manos, vou fazer Um Street X Vamos, né Tem um aqui pertinho Cara, Street X tem que fazer com coroninha, tá? Não tem nem o que falar, mano Corolinha pra Street X Arrebenta Chegamos Solucionar carro Toyota Corolla Beleza Esse aqui, fi, é o rei Do Street X Vamos lá Bora, rapaziada Essa vai ser fácil, hein Essa vai ser fácil, cara Street X no coroninha Ixi Fase de olhos fechados Olha isso, mano Que absurdo, velho Esse carro Opa Agora foi culpa minha 38 segundos Tá fazendo mais rápido Agora na próxima Tá batendo assim, gão Aí não dá, né Quero fazer uma volta Sem bater, mano Vamos ver se eu consigo Espera na próxima Na próxima volta pra sem bater Sem bater em nada Nem que eu freie bastante Começou Mas é agora Sem bater em nada, hein Tem que ser rápido, cara Tem que ser rápido Tem essa de ficar Ler dinheiro, não Apelar, né Pra câmera Essa câmera aqui, fi É muito boa, pai Street X O RL também ajuda bastante Nas curvas Tirei o fio do final Agora Ah, mano Encostei Bem no finalzinho Gostei, cara Ah, tá Valeu, né Valeu, vai 35 segundos Uma volta sem bater Cara, que carro apelão Apelação, fi Nível hard aqui Pronto Pronto Essa eu fiz sem bater A última eu fiz sem bater E a última volta Eu fiz mais rápido Como você pode ver 35 segundos Ponto 19 Mano Esse carro é espetacular Bom, rapaziada Deixa eu ver agora aqui Vamos fazer o RL, né É o mais importante aqui Mas dessa vez Vou fazer Com o nosso Skyline, né Pessoal Vamos Usar ele Foi o carro Protagonista de hoje Tá na capa Tá no título Então vamos usar ele Começou, rapaziada Vamos lá São três voltas Então isso quer dizer Que será três corridas Tá Mas eu conheço Esse trajeto, mano É curtinho É curtinho Ih, fi Rodou Foi eu não, hein Eu não assumo Esse pior Mano, eu espero Que vocês tenham gostado Desse Skyline, tá Muitos inscritos, cara Muitos inscritos Me pediram Pra fazer isso Quando chegar perto Do final do jogo, tá Sério, mano Uma porrada Pediu mesmo Então espero Que vocês tenham gostado Ô Aí não, né Aí não Tem para-choque bonito, hein, meu amigo Olha o da frente ali Coisa feia, velho Que isso Ô Esse cara tá mania, mano De dar um totózinho em mim, velho Nossa, fico louco Fico louco Fico louco Primeiro carro ali Tá rápido, hein Não consegui ver Que carro que é, mano Só tô vendo um coerção Aqui na frente O outro lá Não sei Que carro que é Vamos dar vaca Vamos dar vaca Beleza, mano Segundo lugar Vamos buscar aquele primeiro ali Vamos buscar ele Ai, eu acho que é um lancer Caramba, velho Não vira esse cara aí Não vira, velho Essa carroça Ah, caramba Passei, passei, passei O cara, mano Tá me empurrando, velho Nossa Quase Que o 350 Você me passa Olha só Olha o meu tempo dele Caraca, velho Foi difícil Próximo Bora, rapaziada Mais três, hein Skylar Você me desculpe, cara Você me desculpe Mas você Vai rodar Esse cara aí Deu muito trabalho Aê, ó Valeu, coerção O coerção rodou por mim Valeu, coerção Tamo junto Coerção na veia Opa, 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 opa Skyline Legendary O lendário, né Top demais, mano Top demais Queria saber a história Verdadeira dele, tá Ele aparece na Kate Sin Ah, não entendi muito bem Não Ô, ô, ô Ô, coerção Gostava tanto de você Mas, cara Você me tirou do sério Agora Não tem perdão, meu filho Não tem perdão Pelo que você fez Não tem perdão É hora do duelo Ai Não vira Então, mano Como eu estava falando Vocês desse Skyline Primeiro que eu entendi Era do nosso protagonista, né Era do nosso personagem Aí ele deixou o Skyline Onde ele estava Tirando racha Para vir para cá, né É isso mesmo, manos Comentem aí Quem manja mais Quem entendeu também, né Opa Ocorção bugou ali Nossa, cara Estou indo quase para a última volta Já, mano Estou em segundo Estou em segundo Ocorção está dando trabalho Vem, Nitro Vem, Nitro Oh, rapaziada Não assuma esse BO não, hein O cara atacou o carro Na minha frente Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso, não Cadê o meme lá Aham Sei Aham Ih, o medinho Ih, o medinho Do cara me passar ali Toda hora Olha para trás Toda hora Olha lá Olha lá Olha lá Olha aqui Vai Engole também a parede aí Vai Vala Ah, rapaziada 350Z Conseguiu pegar espaço ali Naquela hora ali E passou, mano Fiquei em segundo Mas tem mais uma corrida, tá Não está tudo perdido ainda Olha Estou empatado com o 350Z Com costas Tem que ganhar dele, rapaziada Vamos lá Ah, bem feito Vai jogar em último Toma Bora, bora, bora Última corrida, hein Rapaziada Também vai ser o último Do vídeo de hoje, tá Eu não sei quanto tempo Está o gameplay, mano Mas eu acho que já passou De meia hora, hein Eu acho Para não ficar muito extenso O gameplay Eu vou finalizar Depois desse racha Aqui, tá Nossa, essa aqui é bem curtinha, mano Minúscula Minúscula 30 segundos, ó Vira Caramba de carro Ele não vira Sai daqui também Vaza Quantos segundos? Quantos segundos? 28 Boa Olha isso, mano Não vira Olha o 350Z aí Caraca, velho Quase que eu perco Pelo 350Z Ainda bem que eu guardei nito, rapaziada Porque eu ia perder, mano Eu ia perder Sério Olha isso, cara 22 pontos, hein 7 mil pontos Ou 7 mil Bolas pra gente Ganhamos Caraca, velho Até suei, mano 79 mil, rapaziada Deixa eu ver aqui É, mano Sobrou o Street X Sprint E Drift E também Circuito, tá Manos, é o seguinte Deixa eu ver uma coisa aqui Cara, não falta muita coisa Para a gente zerar, tá Ainda falta eu comprar Um SUV Então eu vou comprar Um SUV em live E também terminar Esses eventos aqui Em live, tá E aí depois O próximo vídeo Será então A grande final Beleza Bom, pessoal Então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Não esquece de deixar o like É muito importante pra mim Se inscreve no canal Se por acaso você é novo por aqui Estamos quase chegando em 100 mil inscritos Me siga também nas redes sociais Que é Arroba E ganho E uma coisa que eu sempre esqueço Mano, clica no sininho E deixa ativado Todas as notificações do canal, tá Porque sempre que eu postar vídeo novo Vai chegar uma notificação pra você No seu celular Pessoal, então eu furo nessa Valeu, até mais E fui E aí E aí E aí E aí